Fala galera, WP Dicas de novo na área. Nesse vídeo aqui, bem simples, vou ensinar pra vocês aí como bater pênalti de uma maneira bem certa. Vamos lá, vou ensinar pra vocês aí vários macetes de bater pênalti. Antes de mais nada galera, quem gostar do vídeo ou gostou dos meus vídeos aí do meu canal, compartilha aí pra geral, se inscrevam, deixa seu like e vamos que vamos que vou postar mais vídeos aí de dominó, de pés e muito mais. Beleza? Aqui galera, vocês apertando o R1, vocês conseguem aqui uma mira, dependendo do jogador que você for bater, você consegue aqui uma mira, tá vendo só? Cada jogador aqui você consegue usar a mira. Porém galera, não vou usar a mira, até porque, vamos supor que eu vou estar jogando com um amigo meu, se eu for usar a mira ele vai saber aonde vou chutar. Então, a única coisa que eu aconselho pra vocês aqui galera, se você for chutar no alto, tentem finalizar o mais fraco possível, olha só. Vou escolher o canto, meu canto direito lá de cima. Vou dar um toquinho só. Vamos ver ó, o chute já foi um pouco colocado, quase defensável para o goleiro. Vou fazer a mesma coisa, porém segurando o L1. No momento que eu seguro o L1, a bola ele vai chutar cavadinha. Vamos ver ó, só cavadinha. Ficou mais fácil dele pegar. Porém, vou chutar agora no mesmo canto, porém, mirando pra baixo e segurando o L1 de novo. O chute foi um pouco forte ó, quadrado, ele segurou de novo. Então, vamos lá de novo, mesmo canto, vou mirar pra baixo, pressionei L1 e dei um toquinho mais fraco ainda, olha só. E ele pegou de novo. Então galera, você tem que saber aí a hora certa de você usar o seu L1 com cavadinha. Porque se você estiver jogando com um amigo seu e ele esperar você fazer isso, ele vai pegar com certeza. Porém, se você chutar bem forte pra baixo, olha só, mandei uma pedrada, ele não pega. Então, o macete do pênalti é o seguinte, você for chutar embaixo, vou chutar no canto de baixo agora, esquerdo. Chutou embaixo, olha só. Chutou embaixo, você enche a barrinha até o final. Chutou em cima, no máximo, até o meio. Aqui ele deu um toquinho só, no máximo, chutou em cima, no máximo, até o meio. Se você chutar em cima e apertar muito forte, o jogador vai conseguir muita força. Porém, olha só, porém, quase que o bafou pra fora. Porém, a pontaria não vai ser das boas, beleza? Então vamos lá. Outro macete que eu indico vocês a usar aí, galera, é vocês apertar o R2. O R2 você chuta colocado aqui nos pênaltis também. Olha só, nossa, que pedrada que foi esse chute, hein? Então galera, o vídeo, o ensinamento do pênaltis é o seguinte. Embaixo você chuta a barrinha até o final. Em cima, você tenta chutar a barrinha até o meio, beleza? O ensinamento do vídeo é isso daí. Vou bater uma lá em cima agora, no canto direito colocado. Mirei, segurei R2. Chutei antes do meio ali, ó. Bati, colocado. Beleza, galera? Então o ensinamento do vídeo de pênalti não foi um ensinamento muito bom. Claro que existem vários métodos aí de finalização. Aqui eu vou usar a setinha pra vocês verem, ó. Vou botar lá em cima, porém. Vou pressionar agora o quadrado. Dei um pouquinho só, vamos ver se o goleiro pega. Pegou. Então, fiquem esperto. Quando você for jogar com um amigo seu, galera, se você fazer o L1 e quadrado, vai ficar muito fácil do seu colega pegar, fazer a defesa desse chute seu, beleza? É um método muito bom. Eu considero até apelativo se o goleiro pular no tempo errado. Porém, você tem que saber a hora certa de finalizar. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Quem gostou, compartilha aí pra geral. Deixa seu like, se inscreva. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Fui.